O Calvão Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Nada apelado na represa Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que o cowboy faz O cowboy vai te pegar 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 Você fica com esse cara Do cabelo arrepiado Com a cueca de fora E o corpo tatuado Ele passa o dia inteiro Alisando seu carrão Mas na hora H Ele te deixa na mão Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O cowboy vai te pegar 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 Vou te levar pro meu rancho Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Nada apelado na represa Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que o cowboy faz O cowboy vai te pegar 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 Você fica com esse cara O cabelo arrepiado Com a cueca de fora E o corpo tatuado Ele passa o dia inteiro Alisando seu carrão Mas na hora H Ele te deixa na mão Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O cowboy vai te pegar 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 É que o cowboy Vai te pegar O que está acontecendo Hoje eu me perguntei Você é tão indiferente Seu olhar está ausente Diz aí onde eu errei Quanto tempo faz que não Não diz que me ama Vai dormir sem boa noite Não repara mais em mim O que faço tanto faz Estamos bem perto do fim O que você não faz Faz cada dia mais Te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame O que você não faz Faz cada dia mais Te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame Mais e mais e mais Quanto tempo faz que não Não diz que me ame Não diz que me ama Vai dormir sem boa noite Não repara mais em mim O que faço tanto faz O que faço tanto faz O que faço tanto faz Estamos bem perto do fim O que você não faz Faz cada dia mais Faz cada dia mais Te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame Preciso tanto que me ame Mais e mais e mais 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 e mais Quem foi que disse que eu quero muito dinheiro Viajar pro estrangeiro ser o rei do galinheiro Pra ser feliz Preciso muito pouco Pra ser feliz Quem foi que disse que precisa ter carrão Ter barco e avião E morar numa mansão Pra ser feliz Preciso muito pouco Pra ser feliz então Quando Vamos cantar 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 Vamos beber Vamos beber Vamos beber Vamos beber Vamos beber Beber Vamos beber É ser feliz Quem foi que disse que eu quero namorar Que eu to doido pra casar Eu não vou me amarrar Pra ser feliz Preciso muito pouco pra ser feliz O que eu quero é paixão sem compromisso Não vou arrumar em guiço, ninguém tem nada com isso Pra ser feliz Preciso muito pouco pra ser feliz, então Vamos pular, moçada! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber E ser feliz Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber Vamos beber, vamos beber E ser feliz É isso aí, galera! O importante é ser feliz e nós tá! Uhul! Quem foi que disse que eu quero namorar? Que eu tô doido pra casar, eu não vou me amarrar pra ser feliz Preciso muito pouco pra ser feliz O que eu quero é paixão sem compromisso Não vou arrumar em guiço, ninguém tem nada com isso Pra ser feliz Preciso muito pouco pra ser feliz, então Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber E ser feliz Vamos beijar, galera! Vamos beijar, vamos beijar, vamos beijar, vamos beijar, vamos beijar e ser feliz. Vamos beijar, vamos beijar, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber e ser feliz. Sabe meu amor, hoje eu fiquei pensando Por onde eu vou andar nessa vida sem você O que é que eu vou fazer sem o brilho dos seus olhos E o seu sorriso colorindo amanhecer O seu corpo quente me aquecendo toda noite Sua voz suave e o seu cheiro sem igual Eu não vou superar sua ausência por aqui Em meio às lembranças que ao seu lado eu vivi Vivi Ao seu lado eu vivi Sabe meu amor, hoje eu fiquei pensando Por onde eu vou andar nessa vida sem você O que é que eu vou fazer sem o brilho dos seus olhos E o seu sorriso colorindo amanhecer O seu corpo quente me aquecendo toda noite Sua voz suave e o seu cheiro sem igual Eu não vou superar sua ausência por aqui Em meio às lembranças que ao seu lado eu vivi Vive, 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 ao seu lado eu vivi Se acaso eu chorar Quem vai me abraçar Quem vai me abraçar Com quem eu vou falar Quando a solidão chegar Quando a solidão chegar Sabe meu amor Melhor, melhor você voltar Melhor você voltar Me vive, 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 ao seu lado eu vivi Oh, 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 oh E aí, Solimões, onde é a festa hoje? Vai lá em casa, vamos pra lá, todo mundo! Ah, trem! Yahoo! Vem, vamos lá pra casa Vem, vamos lá pra casa Meu amor me abandonou, se mandou, bateu as asas Pra comemorar, vai ter festa lá em casa Vem, 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 vamos lá pra casa Vem, vamos lá pra casa Meu amor me abandonou, se mandou, bateu as asas Pra comemorar, vai ter festa lá em casa Eu já preparei tudo, organizei a churrascada Convidei meus amigos e também a mulherada Contratei um DJ pra tocar um som bacana Pra brindar a nova vida, tem estoque de bebida Que dá pra uma semana Pra galera pirar, liberar as emoções Vai rolar o show com o Rio Negro e Solimões Vem, 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 vamos lá pra casa Vem, vem, vamos lá pra casa Meu amor me abandonou, se mandou, bateu as asas Pra comemorar, vai ter festa lá em casa Eu já preparei tudo, organizei a churrascada Convidei meus amigos e também a mulherada Contratei um DJ pra tocar um som bacana Pra brindar a nova vida, tem estoque de bebida Que dá pra uma semana Pra galera pirar, liberar as emoções Vai rolar o show com o Rio Negro e Solimões Pra galera pirar, liberar as emoções Vai rolar o show com o Rio Negro e Solimões Vem, vem, vamos lá pra casa Vem, vamos lá pra casa Meu amor me abandonou, se mandou, bateu as asas Pra comemorar, vai ter festa lá em casa Vem, 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 vamos lá pra casa Vem, vamos lá pra casa Meu amor me abandonou, se mandou, bateu as asas Pra comemorar, vai ter festa lá em casa Meu amor me abandonou, se mandou, bateu as asas Pra comemorar, vai ter festa lá em casa Se você já me esqueceu Por favor então vai embora Sei vai doer o adeus Ao ver você sair porta fora Mas se a saudade bater De mim não terá mais nada Só a lembrança de um beijo de adeus No frio da madrugada Mas se você chorar, gritar, chamar meu nome Quando sentir o frio toque de outro homem Vai ver que seu desejo não me esqueceu Que seu amor por mim ainda não morreu Que não se nega a força de uma paixão Brigando com o coração Mas se a saudade bater De mim não terá mais nada Só a lembrança de um beijo de adeus No frio da madrugada Mas se você chorar, gritar, chamar meu nome Quando sentir o frio toque de outro homem Vai ver que seu desejo não me esqueceu Que seu amor por mim ainda não morreu Que não se nega a força de uma paixão Que não se nega a força de uma paixão Brigando com o coração Mas se você chorar, gritar, chamar meu nome Mas se você chorar, gritar, chamar meu nome Quando sentir o frio toque de outro homem Vai ver que seu desejo não me esqueceu Que seu amor por mim ainda não morreu Que não se nega a força de uma paixão Brigando com o coração Que não se nega a força de uma paixão Brigando com o coração Que não se nega a força de uma paixão Ficou, passou O nosso tempo passou Ficou Só a saudade ficou Guardo seu sorriso no meu coração Sinto tanta falta do seu olhar Lembra aquele tempo quando a gente andava Nas veredas da vida sem se preocupar O amor é mesmo cheio de mistérios O que parece eterno acaba de repente Aquele sonho lindo que um dia sonhamos Hoje na real é tão diferente Hoje na real é tão diferente Passou O nosso tempo passou Ficou Só a saudade ficou Passou O nosso tempo passou Ficou Só a saudade ficou O amor é mesmo cheio de mistérios O amor é mesmo cheio de mistérios O que parece eterno acaba de repente Aquele sonho lindo que um dia sonhamos Hoje na real é mesmo cheio de mistérios Hoje na real é tão diferente Passou Passou O nosso tempo passou O nosso tempo passou Ficou Só a saudade ficou Passou O nosso tempo passou Ficou 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 Só a saudade ficou 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 Deu paixão, deu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Muita paixão Um amor quando termina não é fácil encarar É uma barra que judia pra curar minha agonia Resolvi me embriagar Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Deu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Muita paixão Um amor mal resolvido É doença que não sara Tô ficando quase louco Pra curar o meu sufoco Resolvi encher a cara Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Deu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Muita paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Deu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Ei, vamos sair Pra dançar Beber alguma coisa E depois fugir Pra algum lugar Amar, 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 amar Ei, ei Vamos sair pra dançar Beber alguma coisa E depois fugir Pra algum lugar Amar, 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 amar A noite está tão linda A noite está tão linda Você está tão bela Vamos curtir, vamos viver intensamente Porque a noite é tão pequena A noite é uma criança A noite está tão linda A noite está tão linda Você está tão linda Vamos curtir, vamos viver intensamente Porque a noite é tão linda Porque a noite é tão linda A noite é uma criança Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Amar, 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 amar Venha comigo Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Ser a caça ou te caçar Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Cavalão Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carreira e sangue galopando Tempo trancar na pista Cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Cavalão não nasceu pra viver amarrado Gosta de pasto novo e de ser bem tratado Se você deixar o cavalão fechado Ele vai pular a cerca pra comer o cabinho que tá do outro lado Cavalão tá doidão Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Cavalão gosta mesmo de viver à vontade Meio das potranca em plena liberdade Se você deixar o cavalão sozinho Ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Cavalão Tá chegando um cavalão, o cavalão tá doidão Galopando de desejo, galopando de paixão Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Carreira em chão e galopando, o tempo tranca na pista, cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto